Convidou ela, que eu adoro, que era mamãe de um e agora de repente virou mamãe de três. Então experiência é o que não falta nessa nossa nutricionista. Estou falando de Natália Colombo. Bem-vinda. Tudo bem? Carol. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Agora mais tranquila, por isso ela está de volta. Agora mais tranquila, exatamente. Porque a gente estava brincando, né, dessa história de de repente, um, de repente, três. De repente, três. Exatamente. Bem assim, né, o banco do carro todo completo. Você olha pelo retrovisor, só tem criança. Menina, nem me fale, nem me fale. Fora que tem que trocar de carro ainda, né? Porque o carro... O que ainda não cabe, não cabe. Não cabe três cadeirinhas, mas tudo bem. Uma loucura, né? Então é claro que era você que tinha que estar nesse dia como a homenageada aí, né, com as crianças. Ela que agora é mamãe de três. Mas como você é nutricionista, puxa a vida, e eu sei que você tem uma habilidade, inclusive receitas, que a gente vai ter receitinha. Vamos começar a dar dicas aí pra lancheira. É, e lancheira, né, é realmente um desafio de muitas mães, e eu passo por isso com o meu pequeno, né? O João Paulo tem três anos, e eu vejo muito isso na prática. Então, assim, no começo, eu mandava aquelas coisas e voltava tudo. Daí eu ia ver por que que tava voltando. Ah, ele tá querendo roubar o lanche do coleguinha. Ah, e... Poxa. Poxa, mas o que que o coleguinha tá levando? Ah, tá levando bolo de chocolate. Então lá vai eu tentar desenvolver um bolo de chocolate que fosse melhor, pra eu ficar com a consciência mais tranquila. Jura que você pensou nisso tudo? É, e hoje funciona super bem. Então eu acho que pra gente conseguir, né, uma lancheira bacana, você tem que ter um pouco de criatividade, não adianta. E tem que seguir o que seu filho gosta, não adianta. Ah, eu acho que ele tem que comer castanha, vou mandar castanha, a criança não gosta de castanha, porque não é sempre assim que funciona, né? É um desafio, é um desafio. Vamos começar então com algumas dicas que vão entrar na tela. E a gente vai pra montagem, porque tem uma base, tudo que você, que não pode faltar. Olha lá, primeira dica. Torne os alimentos então atrativos. Isso, na verdade isso é uma coisa que faz muita diferença. Então assim, eu até dou o exemplo do meu filho, né, a questão das frutas. Chegou uma fase, ele parou de comer fruta. Poxa, então o que que eu vou fazer pra ele conseguir comer mais fruta? Então, mandar uma salada de frutas, ver qual fruta a criança gosta, misturar com uma que ele não gosta tanto. Então a criança come morango, mas não come mamão. Então vamos montar um espetinho de mamão com morango. Vamos fazer, usar as forminhas pra gente fazer essas frutas no formato de carinha. Vamos fazer uma panqueca no formato de bichinho. São coisas simples, mas coisas que na prática funcionam com criança. É verdade, é verdade. São coisas que chamam atenção e ele quer provar, e nesse provar ele começa a gostar. Então isso é uma coisa importante. Ponto número um. E custa bem barato essas forminhas de estrelinha, coraçãozinho. Sem dúvida nenhuma, é super fácil de achar. Eu tenho várias, é. Exatamente. Eu acho muito, ele fica muito bonitinho. Inclusive pra gente, quando a gente fica muito pouco. Exatamente. Vamos pra próxima então, de que já já a gente vai fazer a montagem da nossa lancheira. Olha lá. Inclua novos alimentos. Hum, essa parte é mais difícil. É, essa parte ela pode funcionar bem, mas também pode não funcionar bem. Então qual que é o segredo? Sempre conversar com a criança. E de novo, ver o que a criança gosta e o que ela não gosta. E esse incluir novos alimentos tem que ser uma coisa combinada. Então, olha, vou mandar uma coisinha nova pra você provar. E uma coisa que funciona muito bem é pedir, às vezes, ajuda pros professores na escola. Né? Então assim, olha, vamos tentar incentivar. Tenta, sabe, se eu tô mandando alguma coisa, tenta conversar com eles pra ver se prova. Tenta dividir com os amigos. Às vezes a criança funciona muito bem vendo que outra criança tá comendo. Então, ah, o fulano tá comendo, então eu quis provar também. Quantas vezes, né? A criança já não chega em casa, que começou a comer uma coisa que você nunca nem ofereceu, que você achou que não fosse gostar, e viu do amiguinho e começou a comer. Não, com meu filho, assim, eu não vou dizer pra lancheira, tá? Mas pra casa do amigo. Ah, também. Na minha ele não come várias coisas, aí latinha. Aí a mãe me contou, caro, que ele comeu isso, aquilo, que eu falo. É isso mesmo. Só que daí eu faço em casa e ele continua não comendo na minha casa. Você sabe? Gente, tem coisas... Tanto de casa. Coisas pontuais. É isso, isso. Exatamente. A gente casa não faz melhor. Mas a gente tem que tentar, né? Tem, tem que tentar. E assim, não pode desistir. Uma coisa que eu escuto muito no consultório, ah, eu nem compro mais fruto em casa porque ele não come, então parei de comprar. Isso não pode acontecer. Então, assim, a gente tem que continuar insistindo. Bom, se não come a banana desse jeito, vou cortar a banana. Se não come a banana cortada, vou mandar a banana batida num suco. Se não come a banana... Enfim, é sempre importante a gente ir mudando e não desistir. Porque se você, ah, não come, não vou fazer porque não vai comer mesmo, aí pronto, aí não vai comer mesmo. Aí não vai comer mesmo. Exatamente. Tá aí. Próximo item na tela. Programe o cardápio, tenha sempre opções práticas. Gente, isso é fundamental. E aí eu acho que a gente até pode já brincar com alguns ingredientes aqui, né? Exatamente, exatamente. Vamos mostrar. Então, assim, uma coisa que é super importante é você ter programação. Porque, ah, não tem nada pra mandar, vou comprar qualquer coisa e, tipo, mandar ou enfim. Então, isso não existe. É importante a gente ter programação da mesma forma que a gente tem programação pra qualquer outras coisas. E, assim, por mais que é óbvio que o importante é a gente dar a preferência pra alimentos caseiros, pra aquilo que a gente sempre prepara, existem alguns produtos industrializados que a gente pode usar. E aí a gente tem que tomar cuidado com a questão dos industrializados. Então, sempre olhar a lista de ingredientes, avaliar o que tem menos ingredientes, né? Então, aquele produto que é mais natural. Então, bom, eu vou mandar um suco, então eu vou ver lá qual que é só suco, que não tem nem açúcar, que não tem adoçante, que não tem conservante. Então, isso é uma coisa importante pra gente sempre avaliar. A mesma coisa com biscoitos integrais. Então, assim, existe hoje uma linha, algumas linhas bem interessantes de biscoitos orgânicos, integrais. Então, assim, isso é legal você ter em casa. Então, né, pra você ter a própria questão do pão de queijo, por exemplo. Existem marcas muito interessantes, que são marcas que usam realmente pouquíssimos ingredientes, usam queijos de qualidade, alguns orgânicos. Isso é uma coisa fácil de fazer também. Olha que legal. Então, isso funciona bem. É, então aqui a gente tem um exemplo até pra mostrar. O pão de queijo que você falou, então, olhando sempre o rótulo, né? Isso. A marca, pra gente ter uma ideia. Esse é um suco que diz, eu sei porque eu compro desse suco. Sem açúcar e sem conservante. A gente sabe que sempre tem um pouquinho, mas ele tem bem menos que os outros. Sem dúvida nenhuma. E vamos combinar, ou você manda esse porque a criança vai querer um suco, ou ela vai tomar o de outro com açúcar, se a mãe do outro botou o outro. Então, assim, é melhor esse, que é menos pior, do que ela ainda tomar o outro pior do amiguinho. Porque se tiver com vontade de tomar suco, vai tomar o do amiguinho. E também, assim fala, a gente tem que começar sempre pela base. Então, o ideal no mundo perfeito seria a gente nem incentivar a prática, o hábito de tomar suco, né? É verdade. Então, assim, vamos começar por aí. Mas a gente sabe que na prática isso não funciona tão bem, né? Então, assim, vamos colocar uma água, uma água de coco, eu acho que tá perfeito. Porém, ele vai chegar lá e vai ver os amiguinhos com suco. Ah, você consegue fazer um suco natural todos os dias pra mandar pro seu filho? Às vezes eu mando meu filho o suco do Hulk, que eu coloco lá, laranja, couve, tipo, ele vai feliz pra escola, mas não é todo dia que eu consigo fazer isso. Mas conserva. Eu tenho medo dessa conservação. Conserva. O que você mais perde é a questão da vitamina C. Então, assim, a vitamina C você perde rápido. E isso eu tô pensando, assim, num lanche meio que imediato. Eu faço de manhã e ele vai tomar esse lanche umas oito e meia. Então, eu faço umas sete horas e ele vai tomar esse lanche umas oito e meia, nove horas. Existem lancheiras térmicas, então você consegue manter bem. A vitamina C você perde mesmo rápido. Mas eu tô pensando nos outros nutrientes. Mas, enfim, poxa, não tenho tempo. Ah, não vou acordar mais cedo pra fazer um suco verde de jeito nenhum. Ok. Então, existem algumas marcas que a gente pode usar, exatamente pela questão que você falou. A criança, ela é muito de imitar. Então, ela vai ver o amigo com aquele suco, ele vai querer. Porque esses dias, meu filho também, a gente passando no supermercado, ele viu esses leites com achocolatado de caixinha, com asas. Enfartei, mamãe, quero um desse, porque o meu amiguinho leva na escola. Falei, ah, meu Deus do céu, nunca que eu vou te dar um desse, mas tudo bem, né? Vamos ver o que eu vou fazer. Aí, em casa, criei pra ele. Usei um leite de coco com achocolatado especial. Aquele lá, aquele... Sim, exato. Com suplemento. Depois a gente põe na rede social, porque daí vale a pena também. Esse aí o João tá amando, é o TP dele, ele tá amando. Então, assim, ok, no mundo ideal, não seria nem a melhor opção, mas é o que dá pra fazer. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que trabalhar com alternativas. Não adianta, ah, você... Não vou mandar, ah, pronto, né? Então, vamos tentar chegar num consenso. É, e você colocou coisinhas interessantes. Por exemplo, esse aqui é exatamente o que eu pensei, que é o biscoitinho que você falou da linha orgânica. Isso. Que é 100% integral, eu também compro desse biscoitinho. Gente, olha e vai lá no supermercado, na parte que tem, porque todos os supermercados hoje têm. Tem, tem. E não é mais caro. Não. E ele é bem fininho. Isso aqui até, pra adulto também, tá? É uma fonte que eu achei bem interessante, gostei bastante desse aqui que você tá falando. Então, ele é orgânico e 100% integral. Pode ler no rótulo. E aí, você que sugeriu com uma geleinha, que pode ser natural. Sim, sem dúvida. Porque geleia não dá trabalho, né, gente? E tem um monte de lugar que vende geleia natural. Sim, sim. Inclusive, grandes chefes maravilhosos que vêm aqui, que fazem geleia natural. Exatamente. Que vende geleia natural. Tá. Aí, você pica a fruta, que picar a fruta também é um atrativo. Exatamente. E aí, assim, aqui eu trouxe as frutas picadas por uma questão mais de logística. Porém, o meu filho teve uma fase que ele não comia frutas nenhumas e foi uma coisa incrível. Eu cortava as frutas com as forminhas e ele voltou a comer todas as frutas. Uma beleza. Ele come tudo de novo. Olha, legal. E ele realmente ia parar de comer tudo. Então, assim, por isso que eu falo que a gente não pode desistir. Às vezes, desanima, né? Você corta, manda, volta. Você corta, manda, volta. Mas, poxa, né? Vamos tentar incentivar sempre, porque senão vão se tornar aqueles adultos, como a gente também pega no consultório, aquele adulto que não come uma fruta, aquele adulto que não come uma salada. Então, assim, a gente tem que trabalhar nisso desde o início. Olha, Carla, nós vamos agora para a parte da montagem, da base e tudo mais, que essas primeiras... E depois nós vamos fazer um bolo, hein? Esse bolo aqui nós vamos fazer, ó, tá vendo? Bolo de banana. Ai, que coisa mais linda esse bolo. Nossa, a Nath vai contar tudo pra gente, ó. Ai, que delícia, daqui a pouco. Mas eu quero dizer uma coisa. Não posso mentir que, neste ponto, eu tenho uma certa frustração de não ter conseguido com o João muitas coisas que eu gostaria. Não me sinto culpada porque eu fiz minha parte e faço minha parte com o exemplo. Ele sabe muito bem o que eu compro. Porém, infelizmente, gente, nós não vamos entrar nesse mérito na pauta, mas eu quero que fique guardado no coraçãozinho de vocês, de todas as mães, o quanto é importante a gente tentar uma mudança. Sem dúvida nenhuma. Porque com uma mãe só fazendo essa mudança, nós não vamos mudar nada. Exatamente. Então, quanto mais mães estiverem aí nesse... Porque envolver a escola nisso é outro porém. Você imagina, assim, se todas as mães quiserem, se a escola não quiser, ah, no final a escola vai se ligar que todas as mães estão fazendo. Agora, poxa, as mães nem ligam, sabe? Pô, tem criança, sabe, João, já falei isso, vou falar de não, que manda salamito, sabe? Não dá. Olha, me frustra muito esse tipo de... Ah, não, mas meu filho adora. Mas você tá fazendo mal pro seu filho, a gente não quer... Não, e é o que a gente sempre fala, né, Carol? Ah, não, eu sou frustrada nesse ponto, eu falo a realidade. É uma coisa de equilíbrio. Então, assim, ah, ok, ele gosta de salamitos, tipo assim, né? Enfim, deixa pro final de semana. Exato, assim, eventualmente, poxa, ele viu, passou pela frente, tá pedindo, ok, dá um pouquinho pronto, acabou, e bola pra frente, nem dá muita atenção. Agora, você colocar esse tipo de coisa na lancheira é muito complicado, né? Porque a gente tem que pensar que a regra, né, é o mais importante. Ou exceção, eventualmente, não vou falar, meu filho não come nada de porcaria. Não, ele gosta de chocolate, ele ama brigadeiro, então se você chega numa festa e ele quer comer todos, tipo, tá, come dois, seis, não seja feliz. Você acha que o João não come o salamito do menino que levou o salamito? Então, mas eis a questão. E a gente tem que sempre fazer essa questão, foi o que eu falei, né? No começo, João Paulo chegava, ah, eu quero comer tal coisa, tipo, porque via do amigo roubar o lanche do amigo, passava maior vergonha, eu falava, meu Deus. Aí eu comecei a desenvolver um monte de coisa, mas assim, porque eu tenho tempo, gosto disso, mas não são todas as mães que tem, eu não tô nem falando nisso. Mas às vezes, né, com um pouquinho de boa vontade, ah, ok, o que que eu vou mandar? Gente, faz uma pipoca, rapidinho, dois segundos, a área de hoje, coloca na lancheira, coloca num saquinho de um dia pro outro, ela não vai murchar, dá pra levar tranquilamente. Então assim, não precisa ser uma coisa muito elaborada, né? É, eu vou te falar o que tá acontecendo comigo e até, a gente vai fazer nessa lancheira ou nessa? Nessa, né? Tanto faz, pode ter. Ai, tem um monte aqui pra gente ver, que legal. É, eu, o João é difícil, enfim, a escola tem a fruta que quando ele gosta ele come, quando não gosta ele come, mas eu mando lá ainda o meu polvilhinho, eu consegui ainda encontrar esse que eu achei interessante, mas assim, proteína é só o ovo, não consigo mandar outra, na casca, né? Cozido. Não consigo mandar outra proteína, porque queijo, essa aqui ó, iogurte, né? Eu adoraria que ele come isso aqui, faz tão bem, mas ele tem, é, não, ele não é alérgico, ele tem, eu não sei o termo pra usar, mas ele, é, não gosta. Não gosta, ele passa mal. Entendi. Sentiu o cheiro, abriu, sentiu o cheiro de iogurte, ele já, você entendeu? É outra coisa, uma coisa particular dele eu tenho que respeitar. Sim, sem dúvida. Então, enfim, vamos pra montagem da nossa lancheira em casa, cada um sabe também a parte, né, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, pode ser essa, pode ser essa arrumadinha, vamos colocar então primeiro na tela a sua sugestão e a gente vai pra montagem. Olha lá. É uma fonte de proteína, então vou deixar aqui pra você montar, né? Ótimo, ótimo. Então, esse é um ponto importante, então a gente sempre precisa garantir que essa lancheira tenha muitas coisas, porque tenha uma fonte proteica, porque é muito mais comum ela ter o quê? Muito carboidrato, né? E aí falta em algum ponto, que foi o que a Carol falou. Então, assim, ah, se existe essa questão, uma sugestão, por exemplo, seria um sanduíche com uma pasta de atum, com frango desfiado, né, tipo, trabalhar alguma coisa desse jeito. Mas, vamos lá, então vamos pensar aqui numa... Tem ovinho também, né? Tem, ovo de codorna também é uma opção, tá? Então, assim, vou pegar essa daqui que é uma das mais simples. Então, água de coco, tá? Água de coco, que dá pra colocar na lancheira, pode manter ela resfriada. Aqui o iogurte, tá? Então, o iogurte da mesma forma que os outros alimentos, é sempre importante a gente prestar atenção nos ingredientes do iogurte, isso é fundamental. Então, o iogurte, ele precisa ter basicamente o leite e os lactobacilos pra conseguir fazer esse tipo de fermentação e só, tá? De preferência, iogurte sem açúcar, de preferência, sem aroma, tá? Sem nada do tipo. Então, ele tem que ter dois ingredientes. Basicamente. Esse é o melhor que você encontra no mercado. Que marca, Carol? Não sei, a marca que tiver dois ingredientes. E existem algumas opções, até existem algumas opções com sabor, enfim, mas é basicamente isso. O que você pode fazer? Ah, meu filho gosta de morango. Bate com morango, adoça com um pouquinho de mel. Simples, tá? Dá pra gente usar a imaginação. Aí, a aveia pra comer ou com iogurte ou a banana. A banana, você pode mandar assim, seu filho descasca e come, ou você manda um pratinho pra ele cortar, enfim. Isso vai muito de cada um, tá? Então, essa daqui é uma opção. Então, a gente tem a fonte de proteína, a gente tem a fruta, a gente tem um tipo de carboidrato e a gente tem a água de coco pra hidratar. A água de coco, tá? Se ele quiser uma bebida diferente da água, que vai estar naquela garrafinha. Isso, isso. Ou que eles enchem também vão no bebedouro e tal. Exatamente. Do corredor. Isso. Ainda assim, até falando nisso, isso aqui é pra ele tomar no lanche, mas a água tem que estar sempre presente, independente de fazer parte do lanche. Tá. Sempre presente, tá bom? Na garrafinha, né? Isso. Que tem que higienizar muito bem e que, de preferência, tem que ser daquelas, como é que chama aqui? O material, que não dá pra levar vidro pra criança. Ah, sim, sem BPA. É, ou sem BPA, ou aquelas que são de, que não liberam também metais pesados, mas são, que conservam ainda gelado. Inox. De inox. Aham. Também é legal, né? Exatamente, também. Pensando em tudo, então. Aí vai ter o canudo, gente. Essa história do canudo e tal, infelizmente, não dá pra mandar canudo de vidro pra escola. Não. Não vamos entrar nesse mérito dessa polêmica, pela morte de Deus. Mas ok. Vamos mostrar, então, aqui que essa seria uma outra opção. Isso. Essa daqui seria uma outra opção. Então, a gente tem a proteína, que é o ovinho de codorna, que funciona super bem. Os tomatinhos, que poderia ser uma fruta. Tá. O biscoito com uma geleia natural. Show. Sem açúcar. Olha que delícia isso. Ali, também, eu coloquei... Eu fiz a tapioca, que poderia ser uma panquequinha de aveia, com ovo, farinha de aveia, mas eu fiz uma panqueca com geleia e queijo branco. Poderia ser creme de ricota, poderia ser uma pastinha de ricota com frango, poderia ser frango desfiado, se a criança gostar. Delícia. Dá pra fazer de várias maneiras. E ali, eu bati um leite vegetal com frutas, tá? Poderia ser leite normal, com fruta, enfim, a fruta que criança preferir. Tá. É uma maneira diferente de mandar essa fruta. Certo. Então, aqui é outra sugestão. Isso. E? Ali, mais uma sugestão. Então, o queijo branco em cubinhos. O bolo de banana, que é o mais fácil do mundo, que eu trouxe até pra mostrar pra vocês. Eu vou experimentar. A água de coco e as frutas, tá? Então, ali a gente tem uma fonte de proteína, a gente tem um carboidrato super do bem. A gente tem a fruta e também ali a água de coco, tá? Aqui um sanduíche, né? Que a gente poderia também variar mais. Então, assim, usando um pão integral, um pão sem aditivos, tá? Sempre também é importante a gente olhar de novo a questão dos ingredientes, tá bom? O recheio a gente pode variar ao máximo. Aqui um suco de uva integral, tá? Também sem nada de aditivo, sem açúcar, sem adoçante. Show. Tá bom. E aqui, eu acabei falando da opção do pão de queijo e da fruta e não falei das castanhas. Castanha, por exemplo, é uma coisa que meu filho ama. Então, todo dia eu mando pra ele ou castanha do Pará ou mando castanha de caju ou mando amêndoas. Olha que legal. Isso é uma coisa interessante pra gente incentivar, né? Porque é uma fonte super importante de gorduras boas, ricas em fibras. Mas vou te fazer... É, a diretora já perguntou do amendoim e eu vou completar a pergunta. Eu não mando, o João gosta, porque eu tenho medo dele desenvolver uma alergia e eu não está. Hum, tá. Porque eu tenho um pânico... Eu tenho pânico, né? Toda mãe tem pânico, porque é alergia que tem edema de glótis, essas coisas... Eu acho que é o pânico de mãe. Vamos falar a verdade aqui, né? Aqui é a vida real, né? Eu brinco que eu sou real, aqui é a vida real. Então, eu tenho uma certa aflição. Teria um limite? Porque a gente nunca sabe quando vai desenvolver uma alergia, certo? Sim, sim. É um risco, né? É, a questão mais importante, quando a gente pensa em desenvolvimento de alergia, é evitar exposição frequente. Então, assim, mandar castanha todo dia é legal? Não. Por isso que eu falei da rotatividade. Então, hoje eu vou mandar castanha do Pará, amanhã eu vou mandar castanha de caju, no terceiro dia eu vou mandar amendoim. E a questão da quantidade é sempre importante de ser respeitado. Legal. Assim, aqui eu trouxe até bastante, mas não é tudo isso que eu mando pro meu filho. É duas, estourando, três. Completando outros elementos. Exatamente. Não é só ela. Não, de maneira alguma. O amendoim é um alimento que é muito importante a gente tomar cuidado. Então, eu compro aquele amendoim cru, que tem aquele selinho, né? Que é isento de aflatoxina. Em casa, que eu torro o amendoim e mando pra ele. É um pouco mais trabalhoso, mas enfim. Eu ia fazer dois adendos dessa questão. Que você tá falando, claro, da parte nutricional, que é todo o seu trabalho. Eu vou falar de outra parte que eu sou ligada. O amendoim, a bolinha, comer fora de casa. Que assim, o João já tá com cinco, mas o seu tem três. A gente tá falando pra muitas mães. É uma bolinha que tem um tamanho. Sim, também tem isso. Tem isso. Então, eu penso isso. A criança tá acostumada a comer esse tipo de coisa. Vai mandar ovo de codorna? Corta. Porque o João, uma vez, quase... Com ovo de codorna. É, porque vai comendo e às vezes ele não desce. Você, enfim. Tomate, mesma coisa. E uva também, né? Que são tamanhinhos que podem ter o quê? Aquele lance de... Ah, sim. E aí, também, você falou de um outro lado. Eu me sinto... Sim, sem dúvida. Porque eu já ouvi muitas histórias. Então, eu preciso falar no ar. E você falou de uma coisa importante. Então, assim, a gente tem que considerar sempre a idade das crianças. Então, assim, cada idade tem uma particularidade diferente. Cada idade tem uma necessidade diferente. Aqui, a gente tá falando num geral. Mas concordo com vocês, tem toda a razão. A gente vai mandar essas coisas que são bolinha, tá? Corta. Pronto. Isso. Eliminamos o problema. Inclusive, a professora, coitada, com trocentos alunos na classe... Não fica nesse desespero. Exatamente. Vamos pro nosso bolo? Vamos. Que eu vou experimentar esse pedaço, porque ele tá cortado ali. Mas eu acho que é pra eu provar, né? Diretora do céu, isso aqui deve tá bom, hein? Olha o cheirinho. Essa hora... Ai, que coisa boa. Na tela os nossos ingredientes, então. Olha lá. A gente vai usar três bananas amassadas, dois ovos, meia xícara de óleo de coco, uma colher de sobremesa de canela em pó, uma xícara de farinha de aveia e uma colher de sobremesa de fermento em pó. Mudou minha vida. E esse bolo, ele é muito interessante, porque você pode, inclusive, tipo, fazer da forma que eu tô fazendo na mão. Eu não preciso nem de liquidificador. Na verdade, eu prefiro, porque você amassa a banana de maneira bem grosseira e ela fica ainda no meio da massa, ele é muito simples. E o mais interessante é que você reparou que ele não vai açúcar, não vai nenhum tipo de adoçante. Mas eu reparei, tava procurando pra não ver, hein? Então, legal. É a banana, né? É a banana. Então, assim, quanto mais madura tiver a banana, mais doce ele vai ficar. E como ele é um bolo muito versátil, ele é muito simples de fazer, você pode usar a imaginação. Por exemplo, tem semana que eu coloco um pedacinho de chocolate no meio, tem semana que eu coloco um cubinho de goiabada, tem semana que eu coloco um pedaço de maçã. E aí você pode usar gengibre, pode usar cravo, pode usar canela, ele é muito, muito, muito fácil de fazer. Que delícia! Então, é muito simples, né? Gente, depois corta, leva pra Glaucia pra não ficar com vontade. Muito bom. Ela que fofa, eu sei que você está com vontade, diretora, eu te conheço. Te conheço só um pouquinho. Mas é muito gostoso, não tá vendo? Não precisa dos realçadores de sabor. Não precisa, não precisa. E esse aqui eu falo que não é um bolo que você não tem nem desculpa. Tipo que você não tem tempo. Porque ele é muito, muito, muito simples e são ingredientes simples de ter se ter em casa. Deixa eu te ajudando, que nós não estamos na cozinha. Isso. Que a gente falou, é tão simples, você faz em qualquer lugar da tua casa, entendeu? E aqui, Carol, eu tô deixando, nessa opção eu tô deixando os pedaços de banana, tá vendo? Porque na hora de cozinhar ele fica bem legal. Então você abassa um pouco e deixa pedaços de outro. Isso. É na mão mesmo, gente. É na mão mesmo. Não tem segredo. Mas se você quiser liquidificar pra ficar uma coisa mais uniforme pra colocar, enfim, você pode variar o máximo. Então, assim, a base dele de carboidrato é aveia. É aveia. E a banana. E a banana, gente. Exatamente, cheio de fibra. No final, o fermento. E no finalzinho, o fermento. Gente, chocada. Então, ele é muito, muito, muito simples. Seu filho adora. Ele ama. Vou fazer isso aí e vou fazer uma calda de ganache. Sabe aquela ganache? Exato. Daquele nosso amigo que tem restaurante, aquela ganache mara. Derrete a ganache e joga em cima, acabou. E colocar pedacinho de chocolate, 70% no meio, fica uma coisa sensacional. Fica super bacana. Sem açúcar o chocolate, né? E aqui eu vou colocar na forma, a forma tá... Você chegou a beber, eu roubei sua água, acabei de ver. Não, eu também não. A forma tá untada com óleo de coco também, tá? Ai, meu Deus, sou eu mesmo. Aí. Ah, o óleo de coco é pra untar um pouquinho na receita e um pouquinho untar. Isso, pra untar a forma. Tá. Bem simplesinho. Olha lá, essas formas de silicone são ótimas, né? Isso, isso. Essas são pros meninos mostram. Quanto tempo de forno, Nath? Ó, ele vai pro forno 180, 200 graus e ele vai ficar no forno pelo menos uns 20, 25 minutos. É rápido? É muito rápido, é muito bacana. Coloca palitinho. É muito simples. Isso, isso. Tá cozido, pronto. Muito simples. Gente, que legal. Puxa vida, parabéns. Você é espetacular como nutricionista, com seus conhecimentos, sabe que eu sou fã do seu trabalho. E que legal poder, assim, eu admiro super as mães que, além de tudo, tem essa disposição mesmo de fazer. Gente, puxa vida, são nossos filhos, né? Se a gente não fizer pra eles, nós vamos fazer pra quem? Sem dúvida, sem dúvida. É uma verdade. E essa fase, né, ela é muito importante porque a gente tá desenvolvendo os hábitos alimentares pra uma vida, então a gente nunca pode desistir, né? É fundamental. É isso aí, é isso aí. Você me deu muita esperança nesse momento, porque esse bolo dá pra mandar que também não estraga. O meu negócio é estragar, porque o João come um pouquinho mais tarde. Por causa das aulas extras, que já são quase noite, entendeu? Porque ele estuda tarde. É, não, e é uma questão de programar. Até, só queria também falar uma coisa, você vai passar meu Instagram, no meu Insta, eu coloco muitas das receitas que eu faço, porque eu desenvolvo muita coisa pro meu filho, até porque agora, por causa dos bebês, eu tenho bastante tempo em casa. Então, eu acabo desenvolvendo muitas coisas, então eu tenho, no meu Instagram tem várias receitas de cookies, de coisas também que eu vou tentando fazer pra tentar mandar coisas diferentes. Eu já vi aquele seu nuggets é maravilhoso. Legal. Nuggets é um massa. Tá aí pra levar também, né? Também daria. Precisa ser quente, né? Também daria. Gostoso pra caramba. Sim, sem dúvida. Quem quiser saber mais, então, siga o trabalho dela, que ela é muito competente. Doutora Abreviado, Natália Colombo, tudo junto lá no Instagram. Doutora Abreviado, Natália Colombo, tudo junto. E o site NC, de Natália Colombo, ncnutre.com.br, ncnutre.com.br. Obrigada. Certinho. E parabéns sempre. Obrigada, Carol. Mas agora não demora muito pra voltar. Prometo. Não demora. Não demora. Beijo nas crianças. Até. Até. Tchau. 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 Tchau.